E o Tião Galinha parece que dessa vez esqueceu de vez essa história de diabinho da garrafa pra felicidade da Joana que ficou com um sorrisão, afinal de contas ninguém aguentava mais o pobre do homem lá sofrendo mas na verdade quem tava sofrendo mesmo era a Joana e graças a mais uma artimanha de nosso querido José Inocêncio pra decepção do Egídio ou do Teodoro lá de 1993 mas se eu te contar que teve um fator externo que acabou fazendo o Tião Galinha esquecer dessa história de diabinho na garrafa e eu vou contar pra vocês porque Tião Galinha desistiu da Galinha Preta e não foi só por causa da novela não teve um fator aqui ó da vida real que aconteceu que fez o Benedito Rui Barbosa simplesmente acabar com essa história da Galinha, acabar com essa história do Tião mas eu já vou explicar isso pra vocês porque a gente tem que falar de outras coisas que aconteceram dentro da novela e sabe por quem? Eu vou começar pela obra-prima que o Painho fez com suas crias José Bento e José Augusto eu e o Mano José Bento somos dois bosta, é isso? já tá vendo eu faço minhas as palavras do Mano não sou eu que vou discordar dos dois os caras não trabalham, os caras ficam o dia inteiro ali reclamando, não fazem nada não venha suspirar pra cima de mim não, que quem suspira pra mim é uma mulher apaixonada e aí o Painho colocou os dois pra trabalhar pro desespero deles pois se vocês quiserem ficar aqui, vocês vão ter que trabalhar, vão ter que trabalhar na roça plantar cacau, colher cacau, trabalhar feito todo mundo aqui o que é isso meu pai, o que é que o senhor tá brincando? tô não rapaz, tô falando é sério eu tenho assuntos pra resolver e eu vou você sente aí José Bento agora, o José Bento é um baita cara de pau né? veja isso agora, compara com 1993, o homem até vendeu as máquinas de escrever muita gente nem sabe o que é isso né? o escritório eu liquidei, eu vendi tudo, as máquinas de escrever, os móveis, tudo que tinha lá dentro olha, apurei certo lucro ainda hein? ah foi? foi é pai, eu sou réu, confesso, eu não dou mesmo pra coisa já o Guto deu essa desculpa aqui pra versão remake meu irmão pelo menos me arrumou uma desculpa melhor né? ele botou a culpa do fracasso dele nas desventuras lá da medicina né? e no excesso de consciência que Deus lhe deu mas se a gente for ver a versão original a desculpa era outra pelo menos o seu irmão José Augusto arrumou uma desculpa melhor ele atribui o fracasso dele ao governo que não cuida da saúde nesse país não é verdade não pai agora, a cena dos três lá ao mesmo tempo é simbólica afinal de contas é pai e filho trabalhando mas ao mesmo tempo é cômica agora vem cá, é curioso o José Inocêncio ficar acusando os seus filhos disso, daquilo sendo que o principal responsável de tudo isso é justamente ele porque desde o início, desde que eles eram pequenos ele sempre criou eles a base do dinheiro porque ele não participou da educação dos seus filhos ele simplesmente mandou os filhos pra capital pra estudar e mandava dinheiro a torto e a direito até quando os garotos cresceram ele continuou a sustentar eles e agora, da noite pro dia, ele quer que os garotos simplesmente mudem assim, é claro que eles nunca vão dar valor afinal de contas, tá sempre molhando ali o dinheiro e aí eu acho engraçado o Guto dizer que não se identifica com a profissão tá, pode ser né muita gente acaba fazendo a profissão que não gosta mas aliás, a maioria das pessoas faz aquilo realmente que não gosta justamente porque não tem outra opção mas o Guto, né, o Guto tem o paiinho que banca ele aí ele pode usar essa desculpa, né mas o pior é que a profissão do Guto que ele não gosta e não se adapta é uma profissão que dá dinheiro aí eu fico imaginando aquelas pessoas que às vezes se formaram às vezes não se formaram, mas tinham outro sonho e tem que trabalhar de caixa de mercado imagina, mas aí não tem um pai como o Guto tem e é por isso que o Guto acaba ficando bastante acomodado e falando em Guto a gente tem que falar da chata da boba, hein tá chato esse negócio da boba vai embora, não vai embora quer ir embora, não quer ir embora vai embora, não quer ir embora parece a Juma como muita gente vem comentando aqui mas diferente da Juma a Juma pelo menos ela falava que ir embora e ia só não ia porque às vezes não deixava e prendiam ela mas ela sempre fugia ia lá pro seu cantinho ficava lá de boa sem incomodar ninguém a boba não ela pode simplesmente ir embora mas fica nesse chove não morre ela participa, é cúmplice de toda essa farsa mas aí fica ai, ai, ai ou você tá ou você não tá ou conta logo a verdade ou não conta se aqui na versão remake a Teca ainda tá tendo uma relação digamos, amistosa com a boba mesmo com ela enchendo o saco dessa forma Teca, eu não posso deixar um apartamento fechado assim por tanto tempo ué, então vai embora tu que eu fico aqui, pô nossa parece que você lá, você quer se livrar de mim que me livrar de você, mano? lá em 93, não lá em 93, a Teca foi direta e falou que não ia embora, não eu vou contar pra todo mundo que o pai do seu filho se chamava Du e que era um marginalzinho feito você, Teca e eu vou dizer que o pai do meu filho é o José Venâncio que era seu gigolô e que era apaixonado por mim e que você morre de ciúme por causa disso agora, sabe o que é curioso? é que no capítulo equivalente lá de 1993 nessa altura o painho ia virar capa do Globo Rural da revista, né? impressa não sei se vocês sabem mas ela tinha uma revista e aí acabou sendo usada de merchan e o painho foi falar da dificuldade de plantar cacau naquela época eu não sei onde é que eu posso ajudar o amigo, né? nós estamos percorrendo toda essa região daqui, seu José Inocêncio preparando uma matéria especial sobre o cacau ah é? na verdade eu gostaria de uma entrevista com o senhor e, claro, permissão para fotografar toda a sua fazenda vamos falar dele então vamos falar de Tião Galinha e o plano que deu muito certo do José Inocêncio afinal de contas ele acabou usando a persuasão para acabar enganando o Tião toda vez que ia fazer a forcinha eu meti a minha mão por baixo pronto a galinha está aprovada o que mais você quer, Tião? o homem simplesmente pensou o que eu vou fazer com o tal do Tião? e colocou um ovinho dentro da gaiola mostrando que muitas vezes a inteligência é melhor do que a força eita rapaz, agora já é tarde, olha ela já mutou curiosamente em 1993 o Tião entrou dentro da casa dessa vez o Painho não o Painho não quis saber de chamar o Tião para dentro de sua casa e se no início da conversa o Tião estava todo bravão para cima do Painho no final o Painho conseguiu reverter a situação você me vem aqui me aborrecer me implorando para eu lhe dar uma receita de um capetinha eu lhe dou você sai por aí botando a boca no mundo botando inclusive um padre nessa história agora eu achei um sarro aquela galera toda querendo ver a situação pela janelinha eu acho que ela botou pela quem? sim, um bocão desgraça já em 93 não o clima era mais tenso e eles estavam todos escondidos dentro de casa à espera de proteger o Painho e para a felicidade da Joana o homem simplesmente decidiu esquecer essa história de Tião Galinha e deixar as coisas de lado cabos entrar com mais nada com o cão, com o diabo com mais nada mas sabe o que é curioso? é que na versão atual o ovo não quebra desgraça no meu caminho vai ter para o inferno mas veja só em 93 as coisas realmente mudaram por lá vixe Maria Nossa Senhora como é difícil assim como a galinha que chega realmente sem vida dando o ponto final em toda essa história mas a cara de decepção do Egídio barra Teodoro essa foi a melhor parte do capítulo vai lá Tião ainda cheira galinha se na versão atual o Painho acabou esculachando o Damião não sei se eu posso confiar mais na sua palavra é aqui patrão a palavra é a única riqueza que tem nessa vida não sabem? pois pra mim sua palavra não está valendo é mais nada lá em 1993 o Painho realmente estava procurando o Damião porque o Damião simplesmente sumiu no momento que o Painho tanto precisava mas no outro dia ele não esculachou o cara não onde é que você tem estado sempre que toda vez que eu lhe procuro eu não lhe acho e como eu prometi lá no início do vídeo eu falei pra vocês que o Tião Galinha só perdeu a sua galinha por causa de pressões externas é é isso mesmo porque a história do Tião com sua galinha iria ir até mais pra frente quase perto do fim da trama porém o que acontece é que a Globo acabou sofrendo pressão da igreja católica e dessa forma o Tião Galinha teve que perder sua galinha já que a igreja não estava gostando muito dessa história da galinha do pacto com o diabinho da garrafa e a pressão acabou surtindo efeito já que o Tião abandonou sua galinha e é engraçada essa história do Tião porque ficou bastante marcada essa questão da galinha mas foi tudo assim tão rápido você vê que a novela vai até setembro mas essa história o Tião já esqueceu já deixou pra lá e vamos ter aí novas histórias do Tião ó e só pra provar que eu tô falando essa é uma matéria da época que falava justamente disso lembrando que a própria matéria diz e isso são informações de bastidores nunca foi oficializada o próprio Osmar Prado acredita que o Benedito Rui Barbosa jamais cederia a uma pressão externa mas não é só o Benedito né tem os diretores da Globo falando ó não vamos desagradar sem contar as pesquisas que devem ter sido feitas e muita gente deve ter falado mal dessa história do diabinho na garrafa ainda mais que ia trocar o filho pelo pacto mas e agora agora você vai enricar trabalhando feito todo mundo ó gente e ainda tem gente até hoje que jura que antigamente não tinha o tal do mimimi mas comenta aí o que que você achou desse capítulo da novela Renascer vocês repararam que a Mariana não apareceu nesse capítulo será que a atriz tava doente bom mas comenta aí tô muito curioso pra saber sua opinião vou deixar dois vídeos de novelas aqui caso você tenha interesse de assistir então até a próxima noveleira excelentes por spoilers fui